Fala papaisada, como é que vocês estão? Eu tô suave, tem que ser ruim. Eu arranquei o dente. O que vocês estão fazendo aí, mano? O que vocês estão fazendo aí, mano? Amor do céu, amor do céu, amor do céu. Amor do céu, amor do céu. Amor do céu. Olha a papai, tem que ser ruim. Vai ver. Quatro, três. Meu Deus. Vamos lá, vai, vai. Fazer seus leitinhos. Vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás. Vamos lá, vamos! O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL